Boa noite! Fala aí antes da Tânia. Bom, então, eu vou ficar aqui no segundo coletivo. Eu quero dizer pra vocês que eu já tenho uma longa trajetória de hospedar os fatores. É... Nossa! Fica aquele ali. Foi um germano. Cadê o germano? Seu senti aqui. Eu tive a honra de hospedar na minha casa durante... Nossa, é um minuto. 14 dias... Camila! Nossa! Vocês não... Chamava-se... Germano Gay. Com chance... Desde o Liberamento. Nessa época eu não estava envolvido com a palavra sair. Calma aí, espera acabar aqui essa porra. Eu vou pegar essa porra. Outros vidros do... Outros vidros do Libera do... Agora eu vou fazer uma...